Parece que sim, parece que não. Aí, estão ao vivo. Uhul. Aí sim, hein. A maravilha da tecnologia. Mandando dados através da network para todo mundo. Para todos que acessarem o link da live. Cara, a tecnologia é incrível. Ai, ai. Mas vamos lá então, jogar mais um pouco de Guacamelee 2. Ser possuído pelo espírito do luteador. Meu Toro Fuerte e tudo isso aí. Nossa, já estou com 4 horas e 26, cara. É muito tempo de jogo. Como que joga? É verdade. Galinha, rolada, muda de mundo. Tá, então agora só... Da última vez que eu estive aqui, eu estava... Estava atrás do... Encontrar a Relíquia de Obsidiana. Esse que era o grande objetivo da última vez. Eita, tem alguma coisa aqui em cima, hein. Mas eu não chego ali. Ou será que chego? Não chego? Mano, não tem como. Não tem como dar pulo duplo... Pulo duplo... Virar a galinha e depois usar o... O avanço da galinha. Ah, é porque tem uma... Acredite se quiser, eu não vi que tinha uma barreira ali. É, vamos lá então, né. Continuar. Qual que rola? Esse aqui que rola. Tá bom. Caraca, essa foi por pouco, hein. Tá, aqui eu tenho que... Ir na hora exata pra usar a parede de apoio. É, não deu. Talvez na forma de galinha. É, eu devia ter... É, agora eu dou uma esperada aqui, ó. Eu não preciso realmente... Ir na hora, né. Prontíssimo. Ô, carambola. Não! Ainda bem que eu volto aqui. Caraca, cara. Não consigo dar uma cabeçada. Prontíssimo. Pronto. É, pro começo é assim mesmo, né. Tem que... Reacostumar com os controles. Tem que começar... O que é isso? É, eu tô vendo que ele não para de spawnar nada. Prontíssimo. Eu tô vendo que o cara não para de spawnar. Começa... A chamar inimigos sem parar. Não vai embora nunca. Tá, tem uma... Uma pedra vermelha ali pra mim quebrar. Ixi, eu acho que... Isso não foi muito bom. Aí, foi bom sim, foi bom sim. Tá safe, tá suave. Ah, tá. Entendi, entendi. Então, né, pessoal? Ah, vida, né. Ixi. Fiz errado. Ixi, fiz errado de novo. Oxe, como que eu posso para alcançar ali? Parece muito distante. Talvez eu esteja fazendo errado. Talvez o movimento que eu tenho que fazer é outro movimento. Não é esse o movimento. Esse aqui, ó. Se liga, se liga. Às vezes quem manja, manja, né? Ixi, não manjo nada, manjo nada, manjo nada. É... É... Tá, mas... A vida, né, cara? A vida. Oita, mentira. Nem relei. Hoje eu tava naquele... Aê, pronto. Mas como eu tava falando, né? Hoje eu tava... Oh, oh. Ó, consegui umas paradas. Hoje eu tava naquela minha meditação profunda, né? De vez em quando acontece... Que você tá lá bem de boa, curtindo a sua vida. Só que aí... Só que aí, por algum motivo... Você começa a pensar que... Não é o suficiente. Você tá ali vivendo sua vida tranquila, de boa. Mas do nada... Putz! Será que eu estou... Realmente aproveitando minha vida? Ah, esse aqui é onde eu tava antes? Tem cara de ser, hein? Será que eu realmente estou aproveitando minha vida? Estou fazendo tudo... Tudo que eu deveria fazer? Tudo que eu posso fazer? Poxa, eu... Eu sou tão... Ixi, é que eu não consigo subir. Eu sou tão... Eu sou uma pessoa tão... Tão inteligente. O que eu posso fazer? Sei lá, eu já fiz tanta coisa, mas... Nunca deu em nada. Tem gente que faz as coisas e dá certo. E agora? O que será que eu faço? Ixi, será que eu passo aqui? Nossa, não passo. Nova compra disponível. Ah, eu tenho tudo já. Beleza. Dos movimentos aqui, pelo menos. Tá, vou esperar mais um pouco. E aí você pensa... Putz, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu não estou fazendo o suficiente? E aí você fica com aquilo na cabeça, né? Pelo menos comigo acontece bastante isso. Às vezes eu estou lá de boa, né? Estou de boa. Poxa, estou aqui, estou trabalhando. Consegui um emprego na plena situação do... Mesmo com a situação do país, eu consegui um emprego. Olha que da hora, mano. Consegui um emprego. Mesmo com a situação desse jeito. Ah, filho da mãe. Ah, mentira. Mentira, enganou. Nossa, mano. Esse bicho aqui é muito chato. E aí você pensa... Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu não estou fazendo o bastante? Eita, o cara é ligeiro. E aí você fica naquela. Nossa, parece que é um grandão. Nossa, não deu. Ixi, eu estou muito lascado aqui. Nossa, não sei como eu saí vivo disso. Mas eu saí. E aí você fica naquela. Será que eu faço bastante? Será que eu não faço? O engraçado é que você está de boa, né? Antes disso. Você está de boa antes disso. E aí, do nada... Crise existencial. É complicado. É complicado. Do nada é uma crise existencial. Você pensa que não está fazendo o bastante. Tipo, como eu estava falando, né? Você pensa... Você pensa... Minha vida está maneira. Consegui um emprego. Plena pandemia. Consegui um emprego. Olha que da hora. Nem todo mundo... Nem todo mundo pode falar o mesmo, né? Baita sorte. Baita... Ixi, mano. Morri. É, voltei aqui atrás. Baita sorte. Mas, mesmo assim, dá aquele sentimento de... Caramba, eu não consigo lutar com esse cara. Baita sorte. Baita sorte. Baita aquele sentimento, assim, de que... Alguma coisa... Alguma coisa está errada, né? Devia estar fazendo mais. Devia estar procurando mais. Buscando mais. Você tendo... Nossa, mano. Não tinha nem visto aquilo ali. Ser mais ganancioso, assim, sabe? Ter aquela... Aquela ânsia de... Nossa. Nossa, mano. Tomei o combo ali. E às vezes você sempre... E aí você olha para outras pessoas... Puxa, mano. Aquele cara ali veio de um lugar parecido com o meu. Teve uma vida parecida com a minha. E chegou onde chegou. Não é... Não é... Não estou falando que é inveja, mas você fica... É aquele sentimento de... Será que eu não fiz o bastante, cara? Será que eu não me esforcei o suficiente? Será que eu não aproveitei as chances? E no fim, eu sempre fico com isso, né? Eu penso. Puxa vida, cara. O que eu fiz não deu certo, cara. Eu tentei tal coisa, não deu certo. Tentei e insisti. Não deu certo. Mas aí, logo em seguida, eu já penso já. Puts, mano. Mas será que eu tentei mesmo, hein? Será que eu me esforcei o suficiente? Será que não tem nada... Será que eu não podia ter feito melhor? Já bate aquela... Aquele sentimento de inferioridade. Pelo menos comigo é desse jeito. Eu estou... Vou dar aquele sentimento de inferioridade. E eu penso... Nossa, mano. Eu me esforcei, mas se eu tivesse me esforçado mais, eu tinha chegado... Eu tinha chegado em um lugar melhor. Eu estaria em uma posição melhor. E aí, no final, tudo parece ser... O que eu tenho que fazer aqui? Tudo parece... Ah, o negócio sobe. Puts, perdi minha carona, cara. Não, não perdi não. Eu tenho pulo duplo. Nossa, toma esse vincudão. E aí, você pensa nisso. E o pior é que isso, cara. Acho que a pior parte nem é essa. A pior parte é que eu penso isso. E eu penso... Eu chego no porquê. Por que eu não me esforcei mais, né, cara? Por que eu não fiz melhor? E aí... E aí bate aquele sentimento de... Puts, eu não fiz melhor porque eu não queria fazer melhor. Porque eu não consigo fazer melhor. Eu não consigo me esforçar mais do que eu já me esforcei. E acho que essa é a pior parte, cara. Que você fica se sentindo muito incapaz. Eu acho que agora eu vou pegar... Dancho forte. Acho que eu vou pegar esse daqui. Melhorar minha sequência de três golpes. Matar os inimigos concede mais vida. Acho que eu vou pegar a melhoria disso aqui, hein. Soco corrido forte. E disparo forte. Já era. Opa. Ô, louco! Mudou! Da hora. Olha, tem uns raios agora. Bem louco. E esse tipo de pensamento, né? Pensar que eu poderia ter feito melhor. E eu não fiz melhor porque eu não quis fazer melhor. É aquilo, né? Te deixa um pouco mal. Isso meio que destrói sua mente, cara. Arregaça o seu mental. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui tem um segredinho. Nossa, por que que eu pulei? Ixi, eu desci muito. Tá. Ixi. Ixi. Deu lag mental ali. Não conseguiu fazer nada. Aê. Nossa, belezinha. Ixi, não acabou ainda. Injusto. Putz. Brincou, mano. Brincou demais, mano. Ah, mas só dá pra alguma vez. Pulo na parede e reseta o pulo duplo, mas... Aquele Bregknight ali, não. Esse é... Essa puxada aí, esse elastiquinho aí. Opa. Concentração. Boa. Agora eu posso descer tranquilo, né? Não vai ter nenhuma armadilha... Uma armadilha espertinha aqui, não esperando não, né? Beleza. Opa, 100%. Saqueador de templos. Nice. E o ponto que eu queria chegar é... Às vezes você se sente meio mal, né? Pelas suas conquistas. Ou... Você não chegou onde queria chegar, né? É meio... Você não chegou onde queria chegar. Não deu certo. Você tentou o máximo que você... O máximo que você podia e não deu certo. Que merda, né? Mas... Infelizmente a vida tem dessas, né, mano? Mas... E... E não tem nada que a gente possa fazer sobre, né, cara? É como disse o nosso grande... Nosso grande astro, meu grande ídolo também. Team Maia. Enquanto... Nossa, mano. Esse bicho aqui é embaçado. Enquanto um sofre, o outro ri, cara. E... Não tem absolutamente nada que você possa fazer. Tentar não perder meu combo aqui pra esse cara. Nossa, mano. Regacei ele. Você acaba de ser regaçado. Você acaba de ser regaçado. Pronto. E é... É então, né? Enquanto... A gente tem que entender que um nasce pra sofrer... Enquanto o outro ri, cara. Infelizmente é isso aí. Porém a questão é essa, né? A gente tem que sempre tá tentando... Tentando buscar vencer de algum modo. Pra uns é mais fácil. Pra outros é mais difícil. Ha! Valeu, otário! Putz, eu abri a porta, mano. Não, mano. É embaçado, hein, cara. Vamos falar com o zelador aqui, rapidão. Sabe? Aquela gosma verde até que é bem útil. Às vezes, eu uso ela pra lavar o chão. Funciona, que é uma beleza. Ah, se você tiver uma chance de falar com aquela cachorra morta, pode pedir pra ela parar de sujar todo lugar onde passa? Que cachorra morta? Estou ficando cansado de ir atrás dela para limpar tudo. Que cachorra morta, cara? De que cachorra você tá falando? Este templo provavelmente é um dos lugares mais difíceis onde já trabalhei. Tem lava, ondas gravitacionais e gosmas verdes por todo lado. E nem me fale dessas paredes móveis. Elas acumulam poeira aqui só vendo. Peraí. O Maxi Versus tá pra acabar em breve? Ainda nem acabei a ala norte. Vou ter que trabalhar mais rápido. Tadinho, cara. O cara é viciado em trabalhar. Não precisa trabalhar mais, amigo. Ah, caramba! Essas ondas gravitacionais aqui tá difícil, hein? Por que você fez isso com a gente, hein, Einstein? Antes do Einstein inventar ondas gravitacionais, não existiam ondas gravitacionais. Nova compra disponível. Ah, já que eu vi que muda a animação, vou pegar essas... Vou pegar essas técnicas especiais aqui do... Do homem... Do homem Coronavac aqui. O que eu vou pegar? Gancho forte, cara. Gancho forte! Olha só, achei de rainhos. Tá, um espaço em branco. Caraca, o que é isso aqui? É o vazio? É o void, isso. Tô entendendo nada, mano. Ah, agora eu entendi. Eu tenho que pintar... Eu tenho que pintar as paredes com o sangue dos meus inimigos. Aí, eu pinto... Aí, pronto. Aí, agora eu consigo ver onde eu tô indo. Esse é o segredo, cara. Se você não sabe pra onde ir, apenas jogue sangue pra todo lado. Aí, a parte legal é que o sangue fica. Será que tem alguma coisa pra cá? Não. É, isso daqui seria muito violento se o sangue deles não fosse roxo. Ah, mentira. Ah, mentira. Mentira. Ah, mano. Você tá de brincadeira, cara. Esse cara vai me matar. Pronto. Nossa, ele tava numa salinha do lado ali. E vi, filho da mãe. Pronto, toma essa. Ó, mapa indisponível, hein? Eu tô em outra dimensão aqui. Acabei de tomar um golpe do Saga. Um zelador. Um zelador limpando o vazio. Caraca, isso é meio redundante, não? Será que junta muita poeira? Uau! Isso foi exaustivo. Acabei de limpar a área de onde você veio. Está impecável. Hum. Ih, rapaz. O cara limpou tão bem que até apagou da existência, mano. Está tão limpo que você não consegue nem ver as paredes. Haha. Meu irmão teria muito orgulho de mim. Rapaz, eu não queria... Não queria te dar essa notícia, não, hein, mano. Nossa. É, mas eu acho que você vai entender, né? Você é um zelador. Essas coisas acontecem com você muito frequentemente. Opa, aquilo é uma barra de vida? Minha nossa. Como você veio parar aqui, rapaz? Boa tentativa. Mas você está atrasado? Eu comando os feitiços caninos mais sombrios. E danço entre o mundo dos vivos e dos mortos. Vamos lá. Venha luchar comigo. Hahaha. Hora da lucha. O Ipec versus o Ipec. Você vai ver o Ipec. Que isso, bicho? O cara soltou um Hadouken. Eu não consigo agarrar o cara. Consigo sim. Consigo sim. É só jogar para cima. É só jogar para cima que está tudo certo. Toma. Eu acho que não tem como desviar desse raio aí, hein? Cadê você, Ipec? Vem me peitar. Ah. Mano, eu não estou vencendo, cara. É muito inimigo. Mano, eu não estou vencendo, cara. Ah. Está de brincadeira. Pronto? Vou conseguir surrar ela de novo? O Ipec é uma moça. A gente descobriu da última vez. O que é isso, cara? Cara, eu tô recuperando pouca vida, meu Não consigo agarrar Me deixa te agarrar Só quero agarrar um pouquinho Eu tenho dinheiro Não tenho dinheiro Eu preciso disso aqui Se eu tivesse isso daqui, eu não estaria sofrendo tanto Ah, mano, tomei, não acredito Olha, se tiver melhorado, mata direto Ó, mata direto Por quê? Porque tá melhorado Nossa, foi no último segundo, cara No último milésimo, foi muito rápido Eu preciso de vida, cara Eu preciso de HP Isso foi tranquilo, foi tranquilo Nova compra? Beleza, eu vou comprar isso daqui Eu tô no meio que uma espécie de Luta survival aqui Então É importante eu ter isso daqui Toma Cara, tô jogando muito bem, meu Espero que eu não tenha zicado Já chega Cansei de brincar com você, luteador Foi divertido Mas agora é hora de Um lanchinho E você Está convidado Fique bem paradinho Que é isso, bicho? Nossa Como que luta com esse trem aí? Não consigo, não consigo Não consigo dar dano Isso Isso mesmo Seu espelho está mais que evidente Estou com um pouco de vergonha alheia de você Permita-me acabar com a sua agonia Que é isso Fazia parte do script isso aí, né? Fazia Mais Não é horrível quando um lanchinho deixa você com mais fome ainda? Agora eu preciso almoçar de verdade? Beleza, então bora Ai caramba, essas patatas do estômago não são brincadeira Maldito seja Vá para as profundezas Deu outro mundo Cara, o coração dela ficava no estômago Que absurdo Uhul Vamos fazer isso de novo Estou bem Obrigado por perguntar Se bem que meu cocar tão querido foi destruído Pelo menos estou com a relíquia A relíquia de obsidiana Opa Deixei a bola cair Badunts Poderia trazê-la de volta? Conseguimos 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 É We did it Conseguimos Oh oh Ixi, a gente acordou o espírito do templo Agora lascou Ixi, é o salvador Passem a relíquia Inimigos vis É o salvador É Munheco 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 Passem a relíquia Amigos vis Amigos vis? Droga Perdi o fio da meada Passem a relíquia Inimigos vis Senão o incrível poder da Ah Munheco Vou distraí-los, chefe Você bate neles Saia já Mas Não preciso de amigos Que isso, cara Todos precisamos de amigos É tão ruim ser solitário Olha como o Munheco ficou triste Onde eu parei? Passem para cá Essa relíquia O que é uma relíquia? Tudo bem Vamos pegar a força O que é isso? O cara está possuído por Orochi O que é isso, cara? Não toque em mim Vamos à Vila Tchula Para pegar a última relíquia Vamos, Wypack Tchau Panacas Peguei pesado com o Munheco? Ah, um pouquinho, hein, cara Tadinho do Munheco O que mais poderia dar errado? O templo vai começar a desabar Ah, mano Aqueles cactos podem amortecer na nossa queda Finalmente Perfeito Meu tributo à justiça vai se manter de pé Confiante Para todos verem Para sempre Inferno Nossa, cara Não consigo nem agarrar nas paredes Boneco do mal Ah, é verdade No primeiro jogo A gente também vem ao inferno Sinto muito Não posso deixar você passar Você ainda não morreu Ah, espera Você morreu por um breve momento Há sete anos atrás? Mas ainda precisamos do seu C7038A E de duas fotos Três por quatro É, quando eu estou no mundo dos mortos Ainda é o considerado inferno Acho que talvez, né? Você esteve ocupado, luteador Claro Que não tanto quanto eu Eu não acordo assim e pronto Sabe? Preciso de um monte de fósforos E tequila Ah, quero aprender técnicas novas? É, tudo bem Me encontre lá dentro Bora Bora Fazer uns combos, galera Hora de combar Hora das cabeçadas Você deve estar familiarizado Com o conceito de olhar no espelho Hehe Ah, é verdade Eu não tinha feito da cabeçada ainda Você vai precisar ir rápido aqui Tente cancelar sua técnica forte Com o rolamento Nossa, mano Nossa, mano Essa aqui vai ser difícil Mas Nada é tão difícil Que não possa ser conquistado Bela Carne assada Quer dizer Cabeçada Desculpe Já acabou, já? Já, já acabou É, isso foi mais fácil do que eu pensei Tá, é... Eu caí daqui Eu não posso voltar Eu não posso ir pro inferno ainda Quer dizer Eu tô no inferno Mas eu não posso ir naquela direção Tem umas borboletas Tinhas estranhas aqui Acho que não quer dizer nada, né? Ah, aqui eu preciso do poder De la galina O poder Deu polo O poder Deu polo O poder Onde é que eu tô indo agora? É, deixa essa daqui Porque é mais agradável Parece que tem um templo de galinha Aqui embaixo Tem um templo do polo aqui Acho que é aqui mesmo Que eu vou vir Pera, tem alguma coisa aqui ou...? Não, é só a parede Então vamos lá Mais um templo do polo Consegui mais um poder do polo aqui Ai, ai Ixi, não consigo fazer isso não, hein? Acho que eu tenho que vir por aqui primeiro Ah, isso foi mais fácil Ixi Virei frango assado Não desista, viajante Você é corajoso E o seu poder está aumentando Com a nossa técnica Com a nossa antiga técnica do polo ultra leve Você dominará os elementos A gravidade em si Enfraquecerá a ant em seu corpo Você flutuará no ar Como uma grande folha Galinha ultra leve Polo glide Que os ventos Que os ventos da coragem Soprem Soprem sempre Sob suas asas Aê, mano Agora eu sou uma galinha que plana Nice demais, cara Parkour de galinha Toma, suplex de galinha Acho que aqui Eu tenho que ir planando, né? Prontíssimo Fácil Extremamente fácil Pra você Catito De mi corazón E eu e todo mundo Cantar junto Tá aqui que eu vou pegar aqui agora, hein? Nossa, tem várias coisas maneiras Que eu posso pegar, hein? Acho que eu vou pegar Mais disso aqui Esmagada forte Ou cabeçada forte Cabeçada forte, né? La cabeçada forte Era isso? Esse templo aqui? É, tá bom, né? Mas eu acho que eu não conseguia prosseguir, né? Tinha isso aqui O carambola Aê É, eu não conseguia prosseguir aqui nessa parte Cara, tem um baú ali atrás Pera Eu consigo pegar, mano É lá naquele lugar Que eu achei que tinha alguma coisa Mas aí eu pensei que não tinha nada La galinha La galina Ah, é aqui, ó Só que eu preciso do negócio Que eu acabei de pegar Nossa, mano A cabeçada tá muito poderosa A gente sabe que tá poderoso Quando começa a soltar raio de plasma Pra todo lado Tem horário marcado com o senhor Diablito? Ele está lá em cima Trabalhando numa papelada Opa, eu des... Ixi, eu não li a última parte Numa escala de 1 a 5 De agradável e... Numa escala de 1 a 5 De agradável e torturado O que você acha das pinturas de melancia? Ah, eu vou colocar um... É um sólido 3 É um 3 Obrigado Sua opinião é importante para nós Que belo dia, não? Juan? O loteador? Tostada? Não vejo vocês há um bom tempo Ou vivos Para ser mais preciso Já que Calaca matou vocês A morte nem sempre é o fim, pelo visto Enfim Sou eu Seu velho amiguinho Diretor do submundo Sou eu, meus chapas O Diabo Ah, é verdade O Diabo foi transformado num galo Apesar de eu estar preso Neste corpo de galo Por toda a eternidade Como devem lembrar Enfim Bem-vindos ao meu reino Ou o que sobrou dele Essa é minha mesa agora As coisas não têm ido muito bem por aqui Salvador cancelou Todos os nossos comitês especiais Ninguém mais preenche os documentos direito Alguém transformou o sétimo círculo do inferno Em um rink de patinação É horrível Ah Vocês devem estar tentando deter Salvador, não? Não posso culpar vocês Boa sorte Mesmo Mas vocês ainda têm muito chão Para alcançar o nível dele Um passarinho me contou Que ele já tem duas relíquias E está quase conseguindo a terceira Agora mesmo A relíquia de Jade? Foi a que demos para o Jaguar Temos que correr Ele pode estar em perigo Voem, amigos Usem a fenda cronológica Atrás de mim Vou ficar preso Vou ficar preso aqui por um tempo Corrigindo todos os erros Nesses documentos É verdade Eu nem estava lembrando Que o diabo Tinha sido transformado Num galo Essa parte foi muito engraçada Cala é bônus Linha Linha do tempo Fight Streeter Fight Streeter Ah, eu acho que isso vai ser legal Isso vai ser show demais E aí? O que achou do meu carro? Uma belezinha, não é? Lindo Ó, escorreu até uma lágrima Adoraria dar uma voltinha com ele Num dia de sol Como hoje Acabei de lavar Para o meu pai É dele Bem, tenha um bom dia Belo dia Para ficar no porto Falando sobre o meu carro Nossa, mano Eu posso passar abatido, cara Será, cara? Será que eu devo? Nossa, mano Acho que eu devo Ah Versus Volkito Ah Perfeito, cara Trinta mil Não Uau, Juan O que deu em você? Meu pai Vai ficar furioso Será que reseta? Acho que não reseta, né? Tadinho, mano Ah, agora eu fiquei triste, cara Só que não, mano Foi mó legal quebrar o carro Terras malas Terras malas Linha do tempo Delas trevas Eita, e aquele galão ali Psss Ei, silêncio Estou me escondendo Das galinhas, Illuminati Você acredita em mim, não é? Todos me acham maluco Mas eu sei da verdade Nada como uma velha teoria Das conspirações, né? Nossa, cara Que pulo horrível foi esse Esse pulo foi ruim demais, meu Que tristeza Aí, pronto Vou arriscar, não Vou arriscar, não Traje desbocliado Terno do Diablo Achei adequado, né? Vamos trocar de fantasia? Se bem que eu curto muito Jogar com a tostada Terno do Diablo O artigo Tá, vamos jogar de o artigo Só um pouquinho só Só pra mim ver como é que ele é É, não dá pra subir aqui Bom Com certeza dá pra cair ali de cima Mas não dá pra subir por aqui Ixi, não dá não, hein, cara Não dá não Sem condições De o Di ali Tá, tem como esquivar Nossa Tem como esquivar Enquanto plana Aí sim, cara Os caras pensaram em tudo Os caras pensaram em tudo Ah, entendi Então vai ser assim Então Então é assim que vai ser Então Tá, entendi Então é assim que vai ser Ah, entendi Passar por ali Porque eu vou voltar por aqui Tá, já brinquei bastante com o artigo Então vamos ver essa daqui Ah, ela faz Ah, ela não muda os movimentos Então vamos trocar Catrina Pinhata Tá, vamos de Terno do Diablo Então Essa daqui é maneira, cara Nossa, essa daqui é uma das que mais Essa daqui é uma Uma das roupas mais difíceis De desbloquear No primeiro jogo Que é isso, cara? Esses inimigos cabeça de bomba aí Que coisa absurda é essa, cara? Tá, vamos pegar a esmagada forte aqui Pronto Agora tá tudo muito forte Nossa, tomei, não acredito Ai, ai A impressão minha Minha forma de galinha mudou também É, a forma de galinha Também tem um terninho, cara Que fofo Que é isso, cara? Que bugada mental foi essa? Tá, aqui claramente é um segredo Ixi, joguei mal Ixi, joguei péssimo Toma Toma meu uppercut da galinha, cara Toma meu uppercut da galinha, cara Toma meu uppercut da galinha, cara Aí, vamos ver, ó Tem mesmo, olha lá Galinha tem tipo um terninho Fofinho demais Pronto Pronto Pronto, nada, né? Pronto Agora foi Agora pronto Ah, mentiu, cara Agora acabou? Acho que sim, né? Os espinhos sumiram Esse bichinho fofo aí Ah, é um bichinho fofo Vem, você vai me seguir, amiguinho? Você só vai ficar parado aí Eu não consigo agarrar ele Ixi, deve ser o filho desse trem aí Meu amigo Pera, esse bicho aí não me é estranho Rapaz, mano Isso não parece muito legal, hein? Só impressão sua, bichão É só impressão sua Eu não vi que tava piscando ali, cara Que droga Eu tenho que tá na forma de galinha? Eu não entendi, cara Acho que sim, né? Ou não, né? Ou forma de galinha Não é coisa nenhuma Nossa, cara Esse daqui vai ser meio difícil, hein? Meu amigo Planktons Ixi, eu não posso gastar meu pulo duplo Eu preciso deixar pra volta Eu preciso deixar pra volta o pulo duplo Eu tenho que gastar só o gancho E o soco corrido só Ixi, mano Agora foi a chance perfeita Eu desperdicei Caraca, hein? Parece a história da minha vida Isso aí É, não deu Droga Cata pimbas, mano Esse daqui é meio difícil Tá, acho que dá, mano Acho que dá Não deu Eu não consigo, mano Eu uso pulo duplo Inconscientemente Já faz parte do meu ser Já Já aperto duas vezes Sem nem pensar Ixi, isso foi muito ruim, cara Isso foi horrível Nossa, cara Isso foi lindo Traje desbloqueado Alebrige Jocar fantasia? Sim É a regra, mano Ganhar roupa tem que trocar Ainda mais porque é a da tostada Jogar com a tostada é muito maneiro Porque ela dá um chutão top Ah, é a roupa desse bicho aí Mano, ele vai muito acordar Se eu der cabeçada aqui Cara, será que ele acorda? Acho que ele não acorda, não O Aleribre era o bichinho de estimação do Calaca no primeiro jogo Se minha memória não me falha, não é mesmo? Ah, então leva de volta pra cá Por isso que tem tanto Tanto desses bichinhos estranhos por aqui Ah, então você conhece a Mama A Mama Aleribre? Ela é um amor Mas não a desperte Ela sempre acorda de mau humor Tá, então Eu posso pegar o... Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que voltar pra lá Bom, então Pra onde eu vou? Pra rocha vermelha Obviamente Cara, por que eu faço essas piadas? Ninguém entende, mano Tá, vamos pro... Vamos pro santuário da galinha Olha, eu mudo na forma de galinha Eu vi uma galinha monstro Legal Essa é uma galinha possuída agora Eu acho que agora que eu vou ganhar o poder de interagir com esses espinhos malucos aí Tipo, vai dar super espetada na bunda da galinha Aí eu vou sair voando Ao invés de tomar dano Ixi Toma, suplex da galinha Nossa, mano Me empolguei demais Por que pra descer ele tá descendo com tudo, hein? Nem entendi Eu acho que aqui é uma das situações que eu não consigo pegar ainda É, mas não tem problema Eu vou voltar por aqui depois Opa, isso aqui tem que quebrar Quebrar porque isso aqui é dinheiro Eu preciso de dinheiro Não se preocupe, garoto Todo mundo cai Todo mundo cai na primeira vez Só pra galinha? Só pra galinha O que que é isso? Segure A no ar para usar a técnica do polo ultra leve nas correntes de ar Ah, entendi Ah, então não é o super espeto rabo da galinha Entendi Não, agora é o super espeto rabo da galinha Isso aqui faz muito mais sentido Ai, ai Ai, ai Ai, ai Isso doeu Nossa, cara Tô jogando muito mal Toma, suplex da galinha É, deixa o grave viver Vou te deixar viver, amigão Mas não se acostuma Ah, entendi Eu ainda tô mudando Se eu relar no espinho Quer dizer Dano mais ou menos, né Que isso, rapaz Vixe Isso aqui tem cara De que vai ser muito difícil Pra mim Pronto Ah, não Não, foi tranquilo Tranquilo Oixe, parte 2 Tranquilo, tranquilo Parte 77 Ixi, sabia, mano Sabia Acabou o game Injusto Meu Podia ter usado Poderzinho roxo Eu não usei Eu não usei A voada O gancho da galinha Cara O polo O polo Rockets A turbinada Da galinha O carambola O zidane Fácil, fácil Toda vez Zinid Zidane Mais Mais Fidinha Ah Catito De mi Coração Apenas Uma Uma Peça Faltando Tá Aqui Eu peguei Tudo Tá Eu vou Pra frente Ou Eu vou pra trás. Caraca, são tantas tantas perguntas. Aqui tá falando pra mim vir pra trás. Se eu não me engano... Caraca, hein? Me perdi bem nos botões. Não tem como subir por aqui. Então o lance é vir pra cá mesmo. É, de agora dá pra vir por aqui. Coisa nova, segredo, baúzinho apenas. Caraca, cara. Sou muito ninja. Ixi, aí não foi nada ninja, hein? Foi meio triste até. É aqui? Pico de galo? É que parece ser um segredo. Linha do tempo da persistência. Nossa, mano. Isso daqui é um desafio, cara. Tô me sentindo desafiado. Só de entrar aqui já senti a pressão. Você aí! Por favor! Ajude nossa cidadezinha, se puder. Uma figura obscura foi vista escalando a montanha sagrada. Uma fera amorfa com um sequito de monstros menores. Foi aí que começaram os problemas. Esse vulcão não entra em atividade há séculos. Mas agora nossas casas estão sendo destruídas. Deixa eu beber meu chá. Os deuses antigos devem estar irritados. Temo que não parem até que a fera seja batida. Se ninguém puder nos ajudar nossa cidade já era. Vou caminhar até a montanha, porém. É tortuoso. Principalmente agora. Se você pretende desbravá-lo tome muito cuidado. É. Eu sei que é muita informação. Você não quer que eu não fale... Você não quer que eu não fale tudo de novo? Você não quer que eu não fale tudo de novo? Você não quer que eu não fale? Você não quer que eu fale tudo de novo? Sim. Você não quer que eu não fale tudo de novo? Não. Então você não quer que eu não fale de novo ou quer? Só pra ter certeza. Você não quer que eu não fale de novo ou quer? Só pra ter certeza. Não, eu não quero que você fale de novo Ok, sem querer tagarelar demais Mas só quero confirmar 100% de certeza Que você quer que eu repita a coisa toda Nim, são Haha, qual é, cara? Não tenho dia todo pra ficar de conversa fiada Vai no instinto, boa sorte É sério, estou ocupado, vai escalar Tem mapa aqui? Não tem mapa Então quer dizer que essa área é pequena Será este o fim da nossa charmosa cidadezinha ao lado do vulcão? Adoro gatos, hahaha Ixi, não tem mundo dos mortos nessa dimensão O que é isso, cara? Caraca, mano, virou um RPG, mano, que doido Ações, cabeçada, soco corrido, curar Ah, mano, vamos de soco corrido, né, cara? Aí, pega nos dois Ai, 111, mano, que isso? Cabeçada, curar Cabeçada Ah, eu achei que era 101, mas é 10 e 1 ponto de exclamação Beleza Você ganhou 60 pontos de experiência Habilidade, piscada rápida, subiu de nível Você encontrou o pó de osso Você encontrou o sombreiro, sombrio, vezes 2 Você encontrou o antídoto do X4 Cadê meu... Cadê meu menuzinho pra mim saber qual habilidade é boa e qual não é? Ixi, mano, vou ter que mandar um soco corrido aqui, hein Olha, pega em todo mundo Só dá 30 de dano, mas pega em todo mundo Nossa, o maluco deu 20, cara É, vou usar esse aqui e depois eu... Nossa, mano Que tipo de RPG de turno é esse que eu não consigo escolher qual inimigo eu tô atacando? Ah, porque é tipo... Qual que é o nome daquele jogo lá? É Darkest Dungeon É tipo aquele lá Eu bato no que tá... Eu bato no que tá mais perto de mim Vitória Você ganhou 130 experiência Aumentou o carisma, mais um Experícia, mais um Antídoto do X4 Pão no esfarrapado X5 Ixi, esse aqui parece meio boss, hein Esse tem cara de boss, hein 45, 80, 130 Uma cabeçada A cabeçada mata na hora Pronto Já é menos um ataque que eu vou tomar Já Nossa, mano 25 A cabeçada dá 50 de dano? 70 de dano? Caracas, cara É muito dano Aí, agora eu dou uma voadora pra encerrar Ah, voadora é 30 de dano Será que eu aumentei de nível? Eu acho que é, né Então essa cabeçada aqui Mano, eu tô com 25 de dano Se eu curar, eu curo quanto? Caraca, tudo? Beleza, vou matar na próxima Cabeçada Já tô no esquenta aqui pro 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 jogo do LOL lá Paciência, mais um Fogumelo suspeito Pano esfarrapado 23 Vai passando os panos Esfarrapado, hein Vou ouvir dizer que depois que pegar 77 panos esfarrapado Você consegue O item lendário Coberta De cachorro Esse cara aí não meia estranho Ah Ah, olá Que bons ventos trazem você até aqui Tão longe de tudo Você é do tipo calado? Tudo bem Adoramos bons ouvintes Encontramos um lugar incrível pra tocar aqui em cima A acústica é fenomenal Dá uma olhada Na boca do vulcão? Nossa, cara Se eu fosse esse vulcão Eu também estaria entrando a erupção Por que você está tão carrancudo? Não estava ouvindo? Espera aí Cadê nossa turma de esqueletos? Você destruiu todos? Você nunca vai parar nossa música Defenda-se Então bora, cara E o trio de la montanha Ah, vamos mandar Vamos de soco corrido, hein Eu preciso matar o cara que está atrás Então bora de soco corrido Ah, 15 de dano Lixo 20 de dano Lixo 15 de dano Ultra lixo Cabeçada Ah, eu saio ruando a ele Não Injusto Tá bom Eu paro Ninguém apoia a arte Ele é artista Você tem que elogiar O tempo todo Você ganhou 900 pontos de experiência Você encontrou Instrumento Musical Esmagado X3 Poncho GG Tesouro de Verdade Tesouro de Verdade? Tesouro de Verdade Pera, tem como falar com ele? Ei Já que você está aqui Confira a minha música Music Cloud Confira a minha Music Cloud Depois eu dou uma passada lá Pode deixar a mão Ah, é só dinheiro aqui? Rei da montanha Conquista desbloqueada Você foi incrível Uau Ele conseguiu? Ele conseguiu? Eram tantos esqueletos Até que enfim Paz e tranquilidade Obrigado, luteador É Está muito tranquilo, não é? Quase chega a dar saudade Daquelas melodias Que vinham das montanhas É Talvez Mas eles eram bem ruins Enfim Obrigado, herói Agora podemos começar a reconstruir Nice Consegui muito dinheirinho Pegar isso daqui Um, dois, pá É Vou voltar à minha infância Tranquila, então Infância? Você tem quase a minha idade A vida pacata do vilarejo Não tem lá muitas aventuras Acho que vou aprender A tocar um instrumento Cara, só tem três pessoas Morando nessa dimensão Eu também ficaria bem triste Obrigado de novo As coisas estão calmas mesmo Acho melhor eu voltar a capinar Beleza, né? Salvei mais uma linha do tempo Mais um dia Na vida de um herói Sai aqui em cima Cara, eu posso ir lá na frente Só pra ver o que tem Naquele amarelo Cara, será que eu vou lá? Ah, mano Fazer o que, né, cara? Tem que ir lá no amarelo, né? Vou rapidão, cara Mais rápido que o Sou o próprio flash aqui É só ir reto, cara Só ir reto aqui Eu vou chegar num bloco amarelo E aí já era Aê, prontíssimo Ah, não me diga que isso aqui É só um corta caminho Por favor Que tem alguma coisa aqui Ah, tem Ah, carambola Tava segurando pra frente Ah, não O que é isso, cara? Ah, não Toma Que difícil, cara Muita mudança de dimensão Rolando pra Pra acompanhar É, aqui é só um corta caminho, né? Não tem nada demais Vai fazer o que, né? Ok É, era só um corta caminho mesmo Bom, pelo menos agora nós sabemos Ainda bem que eu Que eu tirei essa dúvida pra vocês, né, chat? Eu aposto que vocês estavam mortos de curiosidade Pra saber o que tinha ali Não precisa agradecer Não precisa falar Não precisa falar todo mundo de uma vez Será que estou desenvolvendo esquizofrenia, cara? Estou falando sozinho Ai, ai Mentira Eita, eita, eita Várias esquivadas, monstro Que isso, o cara saiu voando Acho que ele me deu uma esquivada Não é possível Tá, então Bora voltar pra Pra cidadezinha aqui Onde tinha Tem umas paradas pra fazer aqui Agora que eu posso visitar O mundo dos mortos Olha aqui o Homem Jacaré Completo das tarefas Na tela de habilidade Sim Depois eu te mostro Grandes poderes Minha amiga Gabriela Está enterrada aqui Pode parecer besteira Mas sinto que ela está perto de mim Sempre que visito Gabriela Hã? O violão do Pedro? Deixei o Arturo Pegar emprestado Antes de morrer Se me lembro bem Ele gosta de passar o tempo Perto do chafariz Na cidade Oh, leve trás, hein Lucha Ai, ai Isso doeu Pô, mano Tá de brincadeira Nice Ixi, horrível Nossa Tá de brincadeira, cara Não faça isso Pronto Pronto Até acabou a minha energia, cara Que exausto Circulito Yes Circulito Ah, é verdade Eu ainda não visitei essa cidade No mundo dos mortos Meus olhos estão me enganando Aquele que passou Era o salvador Serpente Quem quer que seja Deu meia volta E foi direto Para o Alhebre Alegre Estamos nos preparando Para outra fiesta Hoje à noite Damos muitas fiestas Por aqui Depois da morte Não existem responsabilidades Nossa, mano É muito bom saber disso Vamos decorar Com os fios azuis Ou verdes hoje Ah, não Esqueletos hermanos Ah, não, mano Não pode ser Não pode ser Espero ter me lembrado De convidar o Diego Da última vez Esqueci de colocá-lo na lista Ele não ficou Nem um pouco contente Hehe Gato perdido Contatar Scrodinger Hum, umas nuvens estranhas Se aproximam E o salvador apareceu Poucos momentos depois Ora O que quer que aconteça Se o salvador Se o salvador machucar Qualquer um dos nossos cactos Vou mandar uma carta Bem séria pra ele Uma carta bem séria pra ele Eu vi o salvador na cidade Ele tinha uma aura peculiar Estava andando cheio De confiança e determinação O que será que ele quer? Alguns cactos vivem Até cerca de 300 anos Fascinante, não é? Mano, por que que tá Todo mundo falando de cacto, cara? Tá todo mundo torcendo Pra Juliette Uau O salvador passou por aqui Há um segundinho Ele estava mais intimidante Do que imaginei Tremedeira Estou com um pouco de choque O salvador passou do meu lado Tomei um susto tão grande Que quase derrubei meu trompete Aquelas nuvens escuras Tenebrosas começaram a crescer Pouco depois do salvador aparecer Algo me diz que Isso não é uma coincidência Ah, você deve gostar do salvador Esse salvador parece um lutador bem forte Você acha que ele treinaria comigo Se eu pedisse? Acho que não, mano Ele é meio um babaca Eu odeio esse tal de salvador Ui, salvador Grande e forte Sinistro e misterioso Ele não é de nada Por que ele ganha tanta atenção? Ui, que da hora esse neon Tá, vamos Vamos falar Conversar no mundo dos vivos Depois eu vou Pro mundo dos mortos Vem procurar o violão do Pedro? Que coincidência Eu estava agora no clube de mariachi E fui lá levar o violão de volta pra ele Fiquei sabendo que X-Tabai Tem umas criaturas estranhas Como animais de estimação Que tipos de bichos seriam? Preguiças? Avestruzes? Talvez? Como elas conseguem? Aquele era O salvador? O que ele está fazendo aqui? Nossa, mano Todo mundo tem medo do salvador Aposto que o salvador Daria um ótimo goleiro Ele é enorme Tem esse cara aqui Meu sombrinho Meu sombrinho Meu sobrinho me contou Umas histórias fantásticas Sobre um cacto gigante Vivo E um abutre falante Ele disse que Os viu nas terras Nas terras malas Que figura Como isso seria possível? É, eu fui lá agora há pouco Eu vi eles lá Strange Things Auditorium Você viu a bruxa aqui? X-Tabai X-Tabai Que vive nas terras malas? Ela vem pra cá De vez em quando Alguns dos itens Daqui da loja São dela Tem como entrar aqui? Não tem como Me sinto enganado Me sinto enganado Ah, aqui é o cara das pinhatas O doidão das pinhatas É, eu já falei Já ajudei esse cara Espera, será que ele fala Uma coisa diferente? Leve nosso amor Por pinhatas Por onde quer que você vá Magia pura Não pare agora Isso, isso Isso que é a vida Prontinho Quebrei tudo de novo Seu maníaco Tinha uma pinhata Meio estranha ali Mas, né Gente X-Tabai tem um cabelo lindo Queria que o meu cabelo fosse assim Esvoaçante ao vento Como o dela Suspira É impressão minha Ou os borrões escuros Estão ficando cada vez maiores E mais próximos Tenso Tenso, cara Salve, Rafa Beleza? Hã? Aquele borrão escuro no céu Parece uma galinha assada Ou talvez o sol esteja com fome Eu acho que você está morrendo de fome Aquele era o Salvador Uau A cidade não tem nada assim Tão interessante Desde os fogos de artifício Acidentais de 88 Fogos de piercing Acidentais Pra ver as tarefas de galinha Tá bom É, daí aqui é a entrada da cidade já Oh, oh Talvez 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 eu tenha acidentalmente Me trancado fora de casa Conhece algum bom chaveiro, luteador? Não no mundo dos mortos Ah, agora eu posso fazer isso aqui Opa E agora eu posso fazer isso aqui Mais Assisti a série Falcão Enrolado Invernal Achei legal Tem seis episódios Eu assisti também, achei bem da hora Gostei bastante O Andavision foi melhor Mas Essa daí também não é nada mal Acho que não tem nada aqui, né? Eu devia ter olhado antes Não devia ter vindo a go Devia ter olhado antes de descer Não tem nada Essa é a parte mais silenciosa da cidade Não organizam muitas festas de arromba por aqui Ah, acho que alguém queria participar da festa de arromba e não pode, hein? Hã? Que visão estranha Aqueles são buracos negros lá longe? Depressa, Miguel Os pedidos não vão ficar prontos sozinhos Tiburão, tequila Rafael's ribs Rafael's very own rib Ah, mano, esse daqui é genial Vi uma figura assustadora de relance indo em direção a Lehebre Alegre Assustador mesmo Por um segundo Parecia até que os olhos dele eram feitos de fogo Será que você não tá falando do cara de fogo aqui? O flame face aqui? As nuvens grandes e assustadoras parecem estar se aproximando Não gosto delas Quando o sol vai reaparecer? Opa, lugar pra eu entrar Olha que da hora Mano, o contraste do mundo dos vivos e dos mortos é muito maneiro Aqui é mais um portal secreto Pro mundo secreto Linha do tempo das plataformas de serviço Tem alguém aí? Me ajude Prendi minha família dentro de casa por acidente Pode nos ajudar a destrancar a porta do lado de fora? Tá, e precisamos para destrancar Destrancar agora Gostaria de destrancar a porta agora mesmo? Usando apenas 10 ouros? Não Caraca, cara Tá bom Beleza, tá destrancado Pode sair Porta de madeira destrancada Ok Muito obrigado por nos salvar Permita-me nos dar as riquezas abundantes das nossas famílias como recompensa Estão todas atrás daquela porta trancada ali Vá em frente e pegue sua merecida recompensa Obrigado por nos salvar Espero que você aceite as riquezas abundantes da nossa família como um milho de agradecimento pela sua ajuda É, Wanda vai estar no filme do Doutor Estranho Vai ser bem doido Sim, a recompensa que você fez por merecer Está atrás dessa porta Basta você abrir e pegar Ah, mano do céu, velho Tô sentindo o cheiro de esquema aqui, hein Cai na pirâmide Cai no golpe Eu acabei de entrar no universo da DLC da EA Cara, tenho certeza que eu vou precisar pagar mais dinheiro para abrir esse baú aí Lá está As riquezas abundantes da nossa família Vá em frente e abra Tudo que está lá é seu agora O que será que tem dentro? Só decepção, só Tenho certeza Meu Deus, velho Gostaria de destrancar o baú agora mesmo, usando apenas 250 ouros Tô falando, cara Isso daqui é o universo da DLC EA Games Mercenário pra caramba Isso é outro baú? Ah, mano Baú de ouro desbloqueado Você conseguiu um baú de prata Meu Deus, velho Quanta sorte você tem Você conseguiu o baú lendário Eu não estou me sentindo nada, supertudo Agora até eu quero saber o que tem dentro E que você suou tanto pra conseguir Eu tenho conta de dinheiro Tá Se ele pedir 2 mil, eu tenho Estrancar agora 800 ouros Nossa, cara Eu tenho que correr logo Porque eu só tenho 24 horas pra conseguir esse baú lendário Meu, eu tô gastando todo o meu dinheiro Tô gastando todo o meu dinheiro em lootbox Pau lendário destrancado Nasci um a cada minuto do conquista desbloqueado Ganhou um ouro Por que que eu não estou surpreso? Nossa, que recompensa infeliz a sua Ainda assim Nós humildemente oferecemos as riquezas abundantes da nossa família Para você de novo Se ficarmos presos dentro de casa uma segunda vez Por que você não tenta de novo terça-feira que vem? Você pode ter mais sorte, então Mano Eu vou socar esse cara Eu vou socar esse cara, mano Esse daqui é um esquema Eu fui enganado Fique preso dentro da sua casa Eu vou embora Passa um biquinho, luteador Não Por que que eu falei com ele aqui embaixo? Eu quero falar com a moça Mais um belo dia E o mercado está movimentado Eu já falei com esses dois Já falei com esse Adoro todas as placas de neon na cidade Tão vivas e vibrantes Elas fazem eu me sentir jovem de novo As placas de neon são da hora Esse daqui eu já vi Ei, já parou para pensar por que estamos aqui? Clube de mariachi Para ali na plaquinha Shows ao vivo Shows mortos É, em inglês fica mais engraçado Ah, não Uma das minhas cordas arrebentou É melhor encontrar uma nova Porque nós vamos tocar hoje de novo Eita O Salvador estava aqui alguns segundos atrás Quando eu crescer Quero ser radical e intimidante que nem ele Adeus, velho Pedro Que você seja adorado Noutra vida Tanto quanto foi nessa Ah, não, luchador Você chegou tarde demais Pedro acabou de falecer Mas ele foi com um sorriso no rosto Segurando o violão querido dele Ele deixou uma coisinha Coisinha para você nos bastidores Com um agradecimento pelos esforços Espero que você entenda O quanto o deixou feliz Caraca, isso é muito ouro Olha, o Pedro já está mandando ver Bem-vindo de volta, Pedro Como é maravilhoso Fazer música com você de novo Obrigado por tudo, luchador Estou vendo você aí Senor Brett Essa próxima é para você Minha, nossa Estão tocando ainda melhor Do que quando eram vivos A morte não diminuiu O ritmo do Pedro nem um pouco E você aqui Isolado no cantinho Esperei minha vida após a morte inteira Para ver a banda do Pedro tocar Valeu a cada momento Ah, ele é um fãzinho fanático Tá, aqui é o Ali Ribre Não vou entrar aqui ainda Ah, tem esse cara aqui Verdade Certo Você entende do assunto, meu velho Mas luchador não é um rótulo que se usa É um estilo de vida Se você é fera mesmo Então Mande aquela senhora esmagada anfíbia Essa daqui Eita Digo, nada mal Mas ainda tem uma técnica Que só um verdadeiro luchador consegue usar Ou você consegue dar uma cabeçada Ou um mecha Ou não consegue Se não conseguir Você é só um amador Uau Velhote No começo eu achei que você estava brincando de fantasiar Mas você é pra valer Foi uma honra ver o seu trabalho Fique à vontade Mikasa Esu Kasa Valeu Katita do meu coração Pra dar uma salvada aqui Que agora o bicho vai pegar, mano Já falei com essa moça? Ah, essa aqui não Essa loja é um marco histórico Há quase 70 anos Seria uma pena se ela fosse Digamos Substituída por uma boutique Rosada Ou algo do tipo Uma pena mesmo Eu não sei se ela está Se ela está sendo irônica ou não Opa Ok Não vou reclamar Você está ansioso para a série do Loki? Eu estou, hein Acho que vai ser da hora Nada para ver aqui Eu estou Acho que a série do Loki vai ser bem maneiro Só que daí Só que eu acho que ela vai ter uma pegada bem diferente das outras duas Tá, bora parar de perder tempo e vamos lá falar Vamos peitar o salvador Jaguar Jaguar Tomara que não seja tarde demais Mas Que Inferno Mas A última relíquia Como prometido Senor salvador Meu Duas caras Traquinas Traquinas O mal Vence mais uma vez Caraca, cara Que duas caras Salafrário Silêncio Ninguém interrompe meu monólogo Finalmente o portal para Eu Outro Mundo vai se abrir Óculos de sol O que? Iniciando sequência de fusão de relíquias A esposa do Juan Esqueci 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 o nome dela Agora Nossa Tá tudo sendo Consumido Prision Eu coração Fui capturado? Como? Ah, mano Eu vou ter que sair pelo banheiro Eu já não gostei, cara Acabou de dar tudo errado Eu vou ter que sair pelo banheiro Finalmente você acordou Encontramos você desacordado Depois da cerimônia Você foi atingido pela onda de choque? Você chegou A sonhar? É verdade, luteador Enganei você e seus amigos Sou um distinto servo do Senhor Salvador Você vai ficar nesta cela Até decidirmos o que fazer com você Duas caras Traquinas Judas Senhor Salvador Não acredito que você é o Juan que derrotou o Calaca Eu admirava você Nós dois surgimos do nada Tivemos que fazer por merecer nossa reputação Mas agora você jogou tudo fora Técnica ruim Hesitação Como ousa usar uma máscara e um cinturão? Ser um luteador significa fazer mais e melhor pela máscara Testar os limites Fazer sacrifícios Cara Que tryhard Só estou deixando você vivo por pena Você não é um luteador para mim Caraca, o cara tá bravo Não precisa agradecer, meu velho amigo Convencer Salvador a poupar sua vida É o mínimo que posso fazer É, depois de me trair, né? Seu Judas Duas caras Traquinas Quem que tá me chamando na patente? A galinha Illuminati, mano O gato já foi embora? Posso revelar uma possível rota de fuga As galinhas Illuminati Descubra como escapar da prisão Cara, isso daqui é muito nojento, mano Nossa, cara Isso daqui é muito nojento É, que bloco que é esse aqui? Que eu não consigo quebrar É um bloco amarelo, mas Eu não consigo dar cabeçada pra cima Bora lá, mano O Mario faz isso o dia inteiro Então deve ser fácil Que isso? Tá bifado Ai, ai Toma Ah, é porque eu tenho que apertar o botão Tá explicado É, então parece que Da próxima vez Vou ter que fugir da cadeia Pelo banheiro E pela pior parte do banheiro Pelo vaso sanitário Mas a gente vai passar por essa humilhação Pra ter uma honra maior No final Mas só isso Só da próxima vez Porque agora Eu vou Descansar um pouquinho Então é isso Eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo que acompanhou A todo mundo que assistiu Valeus pela força Tenha uma ótima noite E até a próxima Falou E até a próxima